6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record Polícia Militar Rodoviária prende três homens dentro de um ônibus na região Nordeste Mineira Um deles tinha o mandado de prisão em aberto Rapaz de 20 anos é preso por cometer cyberstalking em uma cidade do Vale do Aço Entre as vítimas, mãe e filha E pode ter outras mulheres que eram chantageadas A polícia trabalha nesse caso para descobrir se outras mulheres também eram chantageadas pelo mesmo homem No Vale do Jequitionha, a polícia militar prende um homem suspeito de matar o irmão de 61 anos O crime aconteceu no distrito de Tuparecê E passa bem o motociclista de 35 anos que voou sobre um carro no bairro Santa Rita em Governador Valadares Ontem o MG Record destacou esse acidente para você A gente vai atualizar as informações Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br MG Record